Olá, pessoal, meu nome é Clayson Brenning, sou delegado de Polícia Civil no Estado de Minas Gerais e estou aqui para falar com vocês sobre a quinta edição da obra Manual do Delegado de Polícia Civil, Teoria e Prática, a qual escrevo com meu amigo e parceiro Paulo Lépuri. Bom, e o que tem de novidade nessa obra? Além de uma criteriosa revisão legislativa e também da jurisprudência dos tribunais superiores, nós destacamos a Lei 13.344, de 2016, que trata do tráfico de pessoas. E por qual razão nós fazemos esse destaque? Porque essa lei altera o Código de Processo Penal, em especial no capítulo destinado ao inquérito policial, acrescentando os artigos 13A e 13B, trazendo ferramentas para investigação criminal conduzida pelo Delegado de Polícia Civil. Além do mais, mantivemos as características de fluxograma, passo a passo e modelos de peças práticas da atuação do Delegado de Polícia, como portaria, relatório, representação por mandados de busca e apreensão, prisão preventiva, prisão temporária, interceptação telefônica, que é uma novidade da quarta edição. Enfim, esperamos que vocês gostem dessa quinta edição. Um grande abraço a todos!